A CIDADE NO BRASIL O primeiro filme a ser exibido na sessão de hoje chama-se 100 Anos, de Lindo de Oliveira e Mário Tavares. O Bairro de Bica é o foco deste documentário que contrasta uma certa Lisboa de antigamente com a Lisboa de hoje em dia, através dos seus moradores e da sua arquitetura. Vamos então assistir a este documentário. Fique connosco. Ali morreu minha mãe, ali morreu o meu marido e ali estou eu à espera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu descia aqui a linha, para apanhar o eléctrico, porque aí já estava a minha vida. Eu agora só dou a volta daqui da minha casa ao Camões, daqui da minha casa a Santa Catarina, assim, de resto. Não dou mais volta nenhuma. Quando me querem, veio-me buscar e veio-me trazer. E aí 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 Dançar a valsa A Ramona De outros tempos O cavalheiro tinha que dar duas voltas à sala a dançar a Ramona com uma colher de pau na boca e uma laranja ou uma tangerina, qualquer coisa assim, dentro e dar duas voltas à sala sem deixar cair a laranja, nem perder o compasso. Tivemos que dançar duas vezes, porque houve um empate. Tinha que ser eu arranhado. Ele teve uma escova com salão de prata, assim, e eu tive uma Nossa Senhora de Ouro. Sim, senhor, ganhei essa calça. Tinha que ser eu arranhado. A tarde não se vê ninguém. A tarde está tudo recolhido. As velhotas são em casa, não saem de casa. E gente nova não veio para aqui, nem ali para o Baitu. Lá vem uma pessoa que vai lá ver uma bica, que eu também vou ver lá a bica. E assim, o Baitu, a bica, pronto. Viam jogar às cartas, mas houve lá uma zanga com um que arrasou um velhote, e esse velhote não gostou. E acho que foram todos jogar às cartas ali para o Barro Alto, que é uma casa que é séria, que é ali na Rua da Rosa, ou o quê? Eu não sei onde é que é. Sei que foram os restaurantes e tudo, foram tudo lá para cima. E aqui não veio a ninguém jogar às cartas. Eu sou assim, um bocado assim, foi embirrante mesmo. É, é. Há alguns, até para mim não, quando ainda dava ocasião para isso e têm-me respeito. Mas há alguns, são assim, tudo manda a minha gente ali. Pá, é tudo, é diretor. Um é diretor, outro é diretor, outro é diretor. Porque o elevador é importante e faz muita falta aos idosos de freguesia, especialmente que vivem na zona alta, são um meio de acesso facilitado. Tentámos com o matar com a história dos porta-a-porta, etc., mas não é o mesmo do que subir o elevador. O elevador conheci que eram dois testões, ou 25 testões. Era assim barato, eu sei que era barato. Porque a gente apanhava as vezes, apanhava o elevador lá embaixo e depois a gente seguia e eu descia aqui na esquina. O elevador parava assim, vinha a subir e já conhecia a gente. Parava para mim e para as outras todas que vinham. Agora isso não. Isso é que eu acho que é um bocadinho puxado, porque as pessoas utilizam o elevador para vir às compras, portanto vir à praça, quem mora lá em cima. O elevador como vai lá da Rua de São Paulo até ao Calharis e não faz paragem nenhuma. Portanto, é um bocadinho puxado, é muito caro. Isso eu acho que é muito caro. Três euros e meio, está lá. Porra. Vem-se a pé, às vezes vou lá abaixo, à praça, às vezes vou lá e venho a pé, venho devagarinho. Também não venho muito carregado. Escadinhas, becos, ladeiras e o seu velho elevador foram cenários de cor para as minhas brincadeiras. Os mais pequenos recantos deste bairro do milagre. Há motivos, não sei lá quanto, a minha grande saudade. Rua de São Paulo até ao Calharis e o seu velho elevador foram cenários de cor para as minhas brincadeiras. Rua de São Paulo até ao Calharis e o seu velho elevador foram cenários de cor para as minhas brincadeiras. Rua de São Paulo até ao Calharis e o seu velho elevador foram cenários de cor para as minhas brincadeiras. Rua de São Paulo até ao Calharis e o seu velho elevador foram cenários de cor para as minhas brincadeiras. Rua de São Paulo até ao Calharis e o seu velho elevador foi cenário de cor para as minhas brincadeiras. Tudo isto após um curto intervalo. Até já.